Me pega! Olha, olha! Ô, Ronivan! Tem alguma coisa! Tem alguma coisa! Ô, Ronivan! Olha a isca! Caramujo! Eu tô nesse brinete E aí, Ronivan! Bora, fi! Aonde? Pescar! Nossa, você tá doido! Ficou uma hora já, fi! Não, fi! Dá um tempo aí, ué! Bora! Ainda era duas horas da manhã, ué! Nunca não, ué! Bora, fi! Sério? Sério? Bora, fi! Bora, mano! Bora, mano! Bom dia, bom dia! Beiradado de rio! A doida, meu carinho! Ah! Ah! Não, Marcos Leandro! Tem jeito de levantar as oito, não? Não, que oito, rapaz! Você quer levantar cedo, rapaz! Comigo é assim, amanheceu ou não amanheceu? Nove horas, eu tô em pé! Ah, é? Nove horas! Tô com a cara inchada parecendo um balão! Ah, não, Marcos! Tá chato demais! Você tá doido! Bom dia, não! Ai! Ô, caras! Bom dia, não! Nossa! Bom dia! Bom dia! Bom dia, seu caralho! Que que é isso aí, rapaz? Bom dia, mano! Bom dia, garoto! Bom dia, garoto! Preguei aqui com o remelo hoje! Deu café mesmo, Ivan! Hã? Deu café pra nós, né? Oh! Acho que dormi de um lado só! Prometeu que hoje você ia fazer um café! Ah! Prometi? Prometei hoje! Ontem? Foi! Eu tava e era bêbado então! Ihhh! 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 Coisa linda! Coisa linda! Ihhh! Acordar a cidade no meio do rio é bom demais! Oh! Menino! Acorda com essa vista, hein! Mano! Eu tava ouvindo os passarinhos cantando, me acordando! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Meus amigos, como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Seja bem-vindo aí pra mais um vídeo do canal Marcos Mendes Pescarias! Desculpa aí um pouquinho da coisa mais pequena! Nossa! Tivemos de tarde ontem! Falei pra fazer o café! Eu vou fazer o café então! Vai fazer o café, meu querido? Mas vou! Que que é isso aí, Onivan? Estamos armados! Aqui é um fogãozinho, né? Oh! Ah! Meu Deus! O Onivan e suas trambicadinhas! Aqui é fogão de homem, filho! Ah! Fazendo fogão de homem! Não! Vai ser mais rápido, hein! Pra pescar, né? Eu acho que é mais rápido! Vamos ver! Cadê? Liga essa! Ai! Meu Deus! Só tem até elétrico! Vai lá, meus amigos! Ei, Onivan! Rapaz! Olha o que tem hoje aí no café da manhã, ó! Caipira! O rovinho caipira! Desolvam aquele carro do mato ali, né? Foi, não? Pior, viu, rapaz! Olha! Já deixei uma água ontem aqui, ó! Tá decantando! Tá fresquinha! Limpinha! Limpíssima! Olha aí, os avisos, ó! Fogo da menina! Vamos fazer um café, então! Vamos fazer um café! Chacou, Nivan! Só tô te olhando! Fechou! Vai pescar ali, ô, Nivan! Aquele pedacinho ali, ó! Aquele barranquinho ali! Que que você acha? Top! Tá bonito! É bom esse aqui, né? Promete, hein! Hã? Promete! Promete hoje! Se Deus quiser! Dava tempo! Você ia botar uma suquinha nesse café, né? Que dê o açúcar no café? Açúcar, rapaz! Isso é café macho! Café de beira de rio, rapaz! Ué! Tá louco! Botou um pouquinhozinho de açúcar pro litro de café, ôi! Funciona mais ou menos assim, mano! Que que é possível? Eu vou fazer um negócio que eu não gosto, mano! Calma, eu vou fazer! Ei! Macho nenhum vai botar defeito nesse café, meu! Ó! Ferveu, hein! Tá bom já! No ponto! Tá no ponto! Eee! Lasqueiro, hein! Rapaz, eu não confio muito nesse troço aqui, não! Ô, irmão! Você experimenta esse café seu aqui! Eu acho que tá bruto! Mas... Não vi, né? Dá pra fazer bauru ainda? Pode ter que fazer, né, cara! Bauru! Vamos lá! Mas o café seu de macho ficou café de batata, hein! Hã? Que isso, hein! Vai! Prova primeiro! Tá rala aí! Prova primeiro! Ah, não! Pelo amor de Deus, me ajuda! Você falou que não queria café forte, velho! Como é que eu faço? Café bom é forte! Hã? Café de homem, Marco Mendes! Café de homem, café de beira de rio, velho! Tá forte? Não, tá bom! Fazer um pouquinho sem açúcar, mas tá bom! Não, mas café tem que ser sem açúcar! Aqui não é boteco! Ele ficou bravo, velho! Boteco é o que você toma! Eu tô indo no carro, mano! Vou pegar! Vou provar esse café! Ivan, agora você faz o nosso lanche aí! Eu vou dar uma pescadinha aqui no barranco! Eu vou subir no tablado, não! Fechou, garoto! Vamos lá! Vamos fazer uma pescadinha de barranco hoje! Isso! Ah, Ivan! E lembrando pra galera, né? Nós estamos aqui no cantinho do Piau! Né? E lembrando que essa área aqui não pode fazer camping, né? Não pode! Não! Ela liberou pra gente aqui, meus amigos! Pra gente fazer as gravações! Mas ela tem uma área de lazer lá em cima, né? Tem! Pra fazer camping! Tem o camping e os apartamentos também! E o chalézinho! Tem o chalézinho lá em cima, meus amigos! Tá bom? Essa área aqui não pode acampar, ó! Mas elas tem uma área de camping lá em cima, lá! Que você pode montar as barracas, tem espaço, tem casinha! Tem um monte de coisinha lá! E é top! Vamos pescar, amigo! Tá pescando tabladinho, mas agora eu quero pescar um pouquinho de barranco aqui, ó! Pra ver se eu pego alguma coisa! Será que eu pego um Piau aqui? Hã? Vamos ver, né? Mais a isca aqui que eu tô usando hoje! É a nossa parceira lá! Casa Agropete Mundo da Pesca! Tá bom? Ó! O milhinho mais famoso do Brasil! O milhinho que pega Piau mesmo! Aqui, meu filho, que pega mesmo! Tô usando essa vara aqui, ó! Essa aqui é a vara Yamato! Só que essa aqui não é pra barranco! Ela serve também! Mas eu tenho a minha de dois metros e quinze! Só que... Eu deixei ela em casa! Porque... Eu vou pescar de tablado, né? Mas eu vou tentar um pouquinho de barranco aqui! Pra ver se sai alguma coisa! Vamos ver, né, amigos? Tomara! Vamos lá! O que eu gosto! Oh, rapaz! Quase! Olha! Que arrastada, Ronivan, seu! Ô, Ronivan! Piga alguma coisa! Piga alguma coisa! Olha! Ô, que maco mesmo! Bom dia, bom dia, bom dia! De barranquinho! Lá do tablado está muito fácil! Tem que pescar de barranco, rapaz! Ó o Piau! Ó o Piau! Rapaz, está puxando força, meu irmão! Está aqui lá debaixo do tablado, lá e puxa mesmo! Trato está lá, né? Trato, né? Bom dia, meus amigos! Eu sou o Piau Três Pintas! Olha! Eu sou o Piauzinho! O Piauzinho! Coi! Coi! Não é não, bebê! Dá pra ver! Dá banho! Dá banho! Aí, ó! Obrigado! Tá pronto, hein, Ronivan? Oi! Já peguei meu Piauzinho! Já peguei meu Piauzinho! Agora a gente pode dar pro tablado, né? Esperando o café ficar pronto! Ó! Os cachorraros! E, Draco! Já está aqui de novo, né, Draco? Caçando comida, né? Sim! Olha! Olha! Olha o Bauruzinho! Ô, rapaz! Olha só, meus amigos! Tá falando, velho! Da hora! Fez o cafezinho, rapaz? E, Bruto! Uhum! Fazer o Marco mesmo! Fazer um ovo! Estalado, hein! Hum! Você, né? Já! Ó! Ketchup! Ketchup é coisinho! Não vou falar, não! Pip, pip! Pip, pip! Olha! Olha! Bom dia! Meus amigos! Hum! Café da manhã precisa, hein, Marco Melio? Ué! Parece que depois ia ter 7, 8 horas da noite, velho! Os caras aí hoje são insanos! Almoço sai lá pras 2, 3 horas! Não tem jeito! Né? Os flominhos! Uhum! Amigos, agora vamos lá pro tablado! Gostaria, não é ruim, mano? Mas vai de barranco, né? Vai de barranco, né? Aí fica de barranco, então! Show! Depois dá pras 10 horas da manhã, né? Vai pro tablado! É, meus amigos! O barranco ali tá meio fraco! Eu vim pro tablado! Passegui aqui! Passegui aqui! Aí, ó! Agora pescar, né, meus amigos? Os grandão! Vamos atrás! Que no tablado deve sair um maiorzinho! Vamos lá! Milagre! O Ronivan tirou o dedo! Pai, ó! Eu peguei três, filho! O que que você tá tirando aí? E o meu pior foi maior que o seu! É mesmo, né? Pior! O que que é que vai rolando aí? Rodou? Três pintas, rapaz! Três pintas? Na salsicha? É! Nossa, é brincadeira! Não, vai, pô! Ah, não, gente! Isso! É... Que que saiou? Ah, oi, gordo! Ah, oi, gordo! Ah, oi, gordo! Sai, oi! Ah, oi, gordo! Ah, não! Não, não é salsicha ali, mano! Bambiaria que ele tá, rapaz! Oi, ó! Ah, não! Não tô vendo isso, não, velho! Não é salsicha pro final três pintas aqui! Vixe, ele entrou dentro do ferrinho! Tá aqui! Tá! É o rabinho dele ali! Segura a volta! Ó, ó! Já era, meu! Perdeu o peixe! Que oi, gordo, filho! Olha lá, gente, ó! Que do peixinho, mostra aí! Dois que ele escapou! Oi, 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 oi! Errou! Ah, oi, 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 oi! Perto de quatro quilos! Ah, não, mas também não! Cê tava usando! Não, perto! Não falei! Gente, vai fazer soltura! Passa a soltura dele aí, ônibus! E fora o oi, gordo, hein, mano! Você livrou até do oi! Até do oi, velho! Até do oi, velho! É! Rapaz, eu tô aqui na luta, meus amigos! Tô aqui, mas eu vou pegar um piau a sua ainda, hoje! Vai lá, filho! Rapaz, vida! Ô, Ronivan! Olha a isca! Tomara que seja! Caramujo! Eu tô descansando esse burinete! Vamos ver se não é piau sua, piau três pinhos aqui! Ô, piau sua bruto! Cês rir, né? Eu não desisti ainda! Não desistirei! Ai, desanimei! Desulta, rir melhor do que chorar, né? Ah, é, amigos! Vai chegar num pilaço! Olha! Hum, Ronivan! Oia! Rapaz, bicho é brabo, hein? Olha aí, ó! Regressivo! Regressivo esses meninos, olha aí! Ô, rapaz! O que não, Ronivan? Olha o que tá roubando essas iscas, Ronivan! É isso mesmo! Só meus amigos, ó! Três pintas! De novo, né? É, Ronivan, meu parceiro! Tomou banho, hein, fi? Tomou banho? Vamos! Vamos fazer rango, né, cara? Fazer uma comida de barranco, né? Hã? Com medo de barranco? Marcos Mendes, vamos lá! Disso de arado? Pescaria hoje de manhã foi meio fraca, né, Ronivan? Rapaz! Caralho usando todo tipo de isca, hein? É, hoje... Ontem tava bom, né, rapaz? Graças! Hoje foi a virada da lua, que foi de ontem pra hoje! Né? De ontem, né? Uhum! Não, mas não vai pegar um peixinho aqui ainda, eu tenho certeza! Nós vamos na persistência! Vamos! Vamos fazer o rango ali! Ô, Nivan, eu vou lá fazer esse rango! Pessoal! Você sabe que eu tenho que fazer, né? Porque senão... Eu trabalho! Vamos lá! Ai ai, vamos lá, amigos! Nosso acampamentinho! O acampamento mais top! Aqui do cantinho do Piau, ó! Ficou nossa lá! Que legal! Ô, Adria, fazer rango? Nada? Vai ficar só olhando! Vai ficar só olhando? Ai, amigos, ó! Fazer o... O rango aqui no... Fogão além! Nivanzão! O negócio é o seguinte, cara! Vamos... Vamos despedir dos nossos amigos agora, por enquanto, né? Vamos deixar o rango aí pro... Esse almoço pro outro vídeo, né? Não? Que que você acha? Acho que tem mais espaço, deixa pro próximo, né? Próximo, né? O vídeo fica grande demais, né? Que é extenso o vídeo, meus amigos! Vai acompanhando aí a nossa saga aí de três dias aqui no Barranco, né, Nivan? Foi top! Tá sendo top, né, meu querido? Nossa, bom demais! Meus amigos, então é isso aí! Vamos fazer o seguinte! A gente se encontra no próximo vídeo, aqui no canal Marcos Vinicius Pescarias! Quem não for inscrito, já se inscreva pra acompanhar nosso vídeo! No próximo vídeo, o vídeo já vai começar diferente, meus amigos! O vídeo já vai começar com nós fazendo um rango aqui na beira do Barranco! Tá aí, em seguida, pescando! Tá bom? Então é isso aí, meus amigos! Fique todo mundo com Deus e tchau! Obrigado! Até o próximo vídeo! Fui!